A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. A CIDADE NO BRASIL